E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje é o dia do review dessa bike aqui, Ode 7.0 Mais uma bike que a gente tá fazendo review aí pra vocês, essa é a bike 2018 da Ode Então, roda a vinheta! Então pessoal, começando lá o review dela, vamos direto porque tem muita gente que interessa muito Peso, 14,650 kg, tamanho 15,5 kg, montada original, então com pneus, com câmera, pedais, configuração original Essa bike, vale lembrar, que é a versão 2018, ela teve uma mudança significativamente recente Que é a suspensão que acabou alterando, ela vinha com a suspensão da Zoom E ela passou agora, ela vinha com a suspensão da Suntor Então a suspensão da Suntor, já com a qualidade um pouquinho melhor do que ela vinha Consequentemente, ela deu uma alteraçãozinha no preço Mas eu creio que não é nem por questão da suspensão, e sim por questão do dólar Então a Ode acabou de mudar o preço dela, que é o preço tabela da Ode Hoje, essa bike, ela tá R$ 2,699 Preço que a Ode estipula nesse modelo, que é a Big Wheel 7.0 Então pessoal, essa bike, ela tem várias cores, essa é a versão rosa E ela tem mais duas cores, que é a azul e a vermelha Então, vamos começar lá na configuração dessa bike Então ela vem com câmbio traseiro Shimano Autos Câmbio traseiro Shimano Autos, versão M310 de 8 velocidades K7, ela vem com K7 HG200, com a dentição 12-34 Ou seja, ele vem com o menor pinhão COG-12 e o maior 34 dentes No caso, essa bike, você ainda pode fazer um upgrade dela para 11 dentes Se você achar que essa marcha é muito leve Então lá, pé de vela Shimano Esse é o modelo Shimano TY301 Ele é reduzido, 42 dentes Câmbio dianteiro Shimano Tourney também Então, aqui a parte da transmissão É uma transmissão bem legal, Autos de 8 velocidades Ou seja, 24 marchas Pneu, ela já vem com o pneu legal, que é o Small Block H O pneuzinho da Kenda, com a cravatura bem legal Que são cravos menores É um pneu bem legal para iniciante, para quem quer começar aí Dá para você pegar uma estrada de chão e pegar um asfalto Ela não vai ficar muito pesada no asfalto Devido ao desenho do pneu Esse é a versão do Small Block mais simples Ele é com arame, 30 tpi Vamos lá, selim Selim, ela vem um selim da Velo É um selim que tem uma plataforma bem legal Eu pessoalmente gosto bastante Padrão 55, é um padrão bem legal de largura Canote da própria Oji A pintura dela, pessoal Ela é um adesivo E ela é envernizada por cima É um sistema tipo de verniz com adesivo Com uma película bem fininha Então, é uma pintura bem legal Aqui, parte de freios Ela vem com os freios hidráulicos da Shimano Então, freio Shimano hidráulico A alavanca Shimano também de 8 velocidades Guidão 31.8 Medida já mais grossinha Da Oji Suporte de guidão também da Oji Então, é uma bike bem legal E a suspensão com trava remota Então, a trava dessa suspensão É em cima no guidão Pneu da frente mesmo Igual o aro Ela vem com aros da Vezan Então, é um arinho bem legal da linha da Vezan Então, essa bike, pessoal É uma bike com custo-benefício muito bom Herbert, quadro Oji Os quadros Oji já ouvi falar que quebra Que isso Pessoal, eu estive conversando recentemente Com o pessoal da Oji E realmente, esses quadros Oji Eles já apresentaram muito problema De quebra Porque a Oji Ela terceirizava a fabricação desses quadros Hoje, a Oji Que produz os próprios quadros dela Com uma qualidade Bem superior Às primeiras versões Que vinham em quadro Oji Então, o que acontece? Os quadros Oji Hoje Eles já são com a qualidade Bem superior Tanto é que, na época A Oji Ela não dava garantia Vitalícia de quadro Hoje, ela já Dá a garantia vitalícia de quadro Justamente porque eles modificaram a fabricação Fizeram a fabricação própria Mantiveram a geometria Porque a geometria era deles Porém, com uma qualidade Já bem superior em solda E seguinte, pessoal Fica ligado aí A Oji está com muito lançamento Estive conversando aí nos bastidores Bastante novidade Para entrar para o próximo ano aí Bastante coisa legal Então, eu estava falando Vai ser uma revolução aí Na Oji Fica esperto com a Oji E os caras vão revolucionar Matéria de tecnologia em bikes Vão vir quadros novos E bastante coisa legal Então, essa é a versão 2018 Da 7.0 Bike bem show Então, fica aí o review dela A bike bem legal Para quem quer começar A fazer umas trilhas E o preço dela Como eu já falei R$ 2.699 O preço tabela Sugerido pela Oji É isso aí, pessoal Valeu Muito obrigado Por assistir nossos vídeos Se gostou Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever No nosso canal E É isso aí Valeu Falou Até mais Tchau 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 Obrigado.